Qual o seu legado na fotografia? O que você vai deixar para os seus clientes e também o reconhecimento da sua marca para o mercado? Seja no reconhecimento de colegas, seja para a história do seu negócio, para valorizar aquele trabalho que você fez. Eu deixo aqui no link desse conteúdo a matéria que eu fiz recentemente, falando disso e de perguntas que você deve se fazer. A gente está vivendo num momento, hoje no mercado, em que tem muita gente com respostas, fórmulas prontas, receitinhas. O caminho que parece ser fácil de atalhos, mas que, na verdade, não vai te ajudar nesse legado. O que vai te ajudar no legado é você se fazer perguntas, perguntas difíceis e que dão trabalho. Eu criei esse conteúdo recente aqui falando da importância do papel, da foto no papel para o seu legado. E eu peço para que você reflita. Clica no link aqui e dá uma olhada nesse conteúdo. As perguntas que você deve se fazer em relação a legado. Quando eu falo em legado na fotografia, é difícil ver um grande nome da história da fotografia, até hoje, ou mesmo de agora, que não tenha um produto impresso de alguma forma. Seja em álbuns, seja com uma exposição física que ele fez, um livro, pega qualquer nome que você admira, ou um nome famoso, conhecido, e veja se isso não é verdade. Isso pode mudar em breve com tecnologia? Pode. Mas hoje, e pensando nas pessoas, e aí vem a segunda pergunta. A pergunta que você tem que fazer é que é seu legado, mas é para as pessoas. É para quem vai ficar. São álbuns, memórias, momentos, criações que você fez com o seu olhar, mas que vai ser personificado em uma obra impressa, num produto diferenciado. E hoje dá para fazer tudo com fotografia impressa. Então, é legado porque as pessoas recebem essas fotos em qualquer produto que seja, e terão essas imagens por gerações. E você tem essa responsabilidade de criar um produto que vai durar e que vai refletir aquele momento para que ele possa relembrar com carinho. E vai ser o marketing para você. É legado porque as pessoas vão ver, os amigos, parentes e clientes em geral, possíveis clientes, vão olhar e vão perguntar quem fez. Vão fazer outras perguntas em cima daquilo que você fez. E o legado é coisa de artista. É coisa de artista reconhecido. É coisa de marca que tem valor na história do nosso mercado. Então, a pergunta que você pode se fazer aqui, resumindo esse conteúdo, é qual o legado que você quer deixar na fotografia? E a resposta não é fácil. Não é uma resposta que vai ser dada por mim. Ela vai ser um mergulho em você mesmo e no seu mercado, olhando para os seus clientes, até para os competidores, mas principalmente para você, para que você deixe um legado de algo que vai ficar e que tenha valor para as pessoas, que elas reconheçam esse valor. Isso vai fazer toda a diferença no marketing. Eu não acredito em marketing bem feito hoje sem um produto. Aliás, isso vale não só para os grandes nomes da fotografia, mas para as marcas mesmo que se dão bem no nosso mercado ou fora dele, legado tem a ver com o produto. Aquilo que fica, as pessoas vão reconhecer. Para saber mais, ter informações, tanto desse conteúdo, quanto do programa de inovação e criação Foto Mais Produto, é só você clicar aqui no link da descrição desse episódio, aqui no canal ou no podcast. Obrigado e até a próxima.